E aí Liguei em inglesa, 5 estrelas Porra, ainda falei, ainda e veio Ah, o Vitor Vitor jogando praga aí Vou mandar embora, se nem quero Nossa, Deus do céu Destruidor Parece Gabriel Vender junto com os outros E o segundo, vamos ver o segundo Sem bug agora Parece não, cabelinho encurtadinho Mais um da Liguei em inglesa Chaka Ele, meu Deus Mas o Chaka também não tinha não Até que não é ruim não Meia versátil Então, aqui já foi os dois Vamos lá pros três do Bahia aqui Esse Chaka aqui Esse Chaka aqui Ó, daqui Ah, o outro era esse daqui, ó Ok, o Pamecano, o Coman e o Goretzka Que o Gnabra eu tenho E esse daqui, ó Achei ele ruim pra caraca Achei pro motinho Vamos lá Primeiro vai ser o O Pamecano aqui Vamos lá Vamos lá Dá um pause nessa música aqui Ai, viu o Goretzka Ai, viu o Goretzka Bloquei o Goretzka aqui Meia versátil Agora Comand Gira a cartinha Habilidade E foi Vamos lá Comandzinho O Pamecano Sê O Pamecano Hum, Chapa Pamecano 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 os caras em lugar de mandar um Kimit, esse daqui eu não vou bloquear não é preto é igual né, mas não era isso não, eu queria os dois pretinhos aqui ó agora já desanimou, pelo menos ele não vem de novo né, agora vem o Gnabry tirando o Gnabry qualquer um que vier tá bom não é o Gnabry, aí olha ele aí, umpa mecano agora vamos lá pegar meu 3 de estrela diz o Gabriel que eu ia tirar o Ronaldinho grátis precisar para ele tirar um 3 de estrela aqui como é que é só faltou com a mãe, esse xerido do Pamecano veio ali na frente a Nespec aqui na outra vez que veio tirou o Nedved um giro grátis vou buscar o 3 estrelas agora Ronaldinho agora eu clico aqui no Iniesta Iniesta com 24 anos já é calvo porra o cabelo branco bem dizer muda a idade mas não muda a cara porra tá bom ó vamos lá buscar meu 3 estrela aqui manda Konami aí, falei mas vou preferir que o Gnabry se fosse fazer também Ronaldinho já tem 3 estrelas tem nuvem ainda goleirão dispensar 18 10 20 Tchau.